Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Bom, no dia 28 de janeiro de 2023, teremos aí a final da Supercopa do Brasil de 2023, ok? Será entre Palmeiras e Flamengo, ok? Bom, o Palmeiras é o campeão brasileiro da Série A de 2022 e o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil de 2022. Então, ambos se enfrentarão nessa final da Supercopa do Brasil de 2023 entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras campeão brasileiro e Flamengo campeão da Copa do Brasil, ok? Bom, vai ser um jogo bem disputado, vai ser um jogo bem jogado entre dois super times, ok? Tem elencos aí milionários, ok? Mas, nesse jogo aí, eu acredito que dá Palmeiras campeão. Manda o Palmeiras 2, Flamengo 1, ok? Para mim, o Palmeiras é o melhor time, é um time mais forte, mais cascudo e vence por 2x1 e é campeão da Supercopa do Brasil aí de 2023, na minha humilde opinião, ok? Valeu, até a próxima.